Bem-vindo ao segundo vídeo da série Aprendendo a Jogar Xadrez. Até aqui você já deve ter reconhecido todas as peças do seu tabuleiro de xadrez. Já deve saber reconhecer em qualquer tabuleiro de xadrez, enfim. E nós já sabemos que na hora de começar a jogar, a peça branca tem que estar no canto inferior direito do tabuleiro. Tanto para você quanto para o seu oponente. Os oponentes ficam frente a frente, um ao outro. Muito bem. Como que você vai organizar? Primeiro, você vai pegar todos os peões. São oito peões para se jogar. E vai colocá-los na segunda fileira à sua frente. Para você lembrar disso, lembre que o xadrez é um jogo de guerra e de estratégia. Sim, jogar xadrez é jogar um jogo de guerra. Assim como jogar war, como jogar jogos online, enfim. O xadrez é um jogo de guerra. Então, os peões, ou seja, o exército, a guarda do rei, são os que vão na frente. São os batedores. Depois, vamos para a próxima peça. É a torre. Você já sabe reconhecer a torre. Você tem duas torres aí no seu xadrez para cada time. E as torres, é claro, as torres do castelo, elas representam os muros do castelo. Então, elas vão ficar fora, cuidando, fazendo barreira do castelo. As duas próximas peças também são iguais. São os cavalos. E os cavalos, para você lembrar a posição deles, você lembra que dentro do castelo, quem tem menos prioridade são os cavalos. A próxima peça não vai ser na sequência. Eu vou pegar o rei para posicioná-lo, para você entender. É importante lembrar sempre de uma regrinha bem simples. Rei preto na casa branca, rei branco na casa preta. Então, os reis vão ficar exatamente de frente um para o outro. Sempre, rei preto na casa branca, rei branco na casa preta. Não pode acontecer dos reis ficarem invertidos. Não, eles têm que ficar retos. Automaticamente, a rainha, que está sempre ao lado do rei, vai ser rainha branca na casa branca e rainha preta na casa preta. Ou seja, do ladinho do rei. O espaço que sobrou é dos bispos. E você pode lembrar o lugar dos bispos, lembrando que na época em que o xadrez foi inventado, numa época em que existia a monarquia, naquela época sempre haviam o clero, ou seja, os bispos que viviam ao lado do rei e que ajudavam ele na parte burocrática, na parte de decisões, enfim. Ou seja, o bispo está sempre ao lado da família real. Pronto, temos os dois bispos ao lado da família real, depois os cavalos, por fim a torre fechando todo esse castelo, e na frente do castelo, os peões, que são aqueles que vão na frente mesmo, que vão levar tiro na cara mesmo, para morrer mesmo. Inclusive, a maioria das estratégias de xadrez envolvem a morte de peões. E nós vamos falar sobre o movimento das peças no próximo vídeo dessa série. Até lá! Tchau! 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 Tchau!